Contextualizando esse vídeo antes mesmo dele começar. A Funa não atualizou o Kegon, então não tem muito conteúdo pra fazer. Então eu peguei duas tardes e fiquei lendo fanfic de o Kegon, e eu separei quatro que eu vou ler nesse vídeo, não inteiras porque elas são longas, e algumas delas são feitas no meme e outras são ruins, tipo, de uma maneira engraçada, só que não proposital, o que deixa até mais engraçado ainda. E um fato curioso é que todas elas eu peguei do site Spirit Fan Fiction. Eu li bastante do Wattpad, mas é impressionante que a do Wattpad são ruins, mas não são engraçadas. A pessoa escreve tão mal que não dá pra entender. Então foi mal, gente. Spirit é muito melhor que o Wattpad. Ah, e se você usa o Wattpad, tem uma alta chance do seu e-mail já ter sido vazado, tá? Então é melhor ser excluído a conta desse site logo. Enfim, vamos ler logo isso aí. Bom, vamos lá. A primeira história que eu peguei aqui se chama Radiotransmissão do Submundo Sangrento. É um nome legal pra uma história sobre a DJ Matt, e basicamente ela entrevista a personagem. Só tem dois capítulos, e o primeiro deles ela entrevista o Suns, o Sun Undertale, e o segundo ela entrevista a Hatsune Miku. Eu não vou ler o segundo, eu só vou ler o primeiro, tá? Então vamos lá. E aí, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Disse a DJ Matt gritando. Hora da Radiotransmissão do Submundo Sangrento, junto com a sua anfitrião fantasma DJ Matt. E o convidado de hoje é, tadã, o saco de lixo sorridente, Suns. E ela bate palmas. Bem, certo, Suns. Fiquei sabendo que você é profissa das piadas. Que tal mostrar o seu talento aqui e agora? Por que o esqueleto não tinha amigos? Porque ele era... Porque ele era autista? Porque ele era o solitário. Essa piada tá certa, eu lembro de que era porque ele era só ossinho. Enfim. Haha, você não passa de um esqueleto gordo, não é mesmo? Meu Deus, mano, por que isso é tão gratuito? Bom, eu vou pular um pouco essa história aqui, vamos... Ah, o Papairo desaparece. Peraí, vamos lá. Talvez o Papairo ainda seja meio ingênuo demais para relações de verdade. Suns? Eita, Giovanna. Esqueci-me de falar que ele está logo ali no vidro, achei-lhe uma graça, uma gracinha mesmo. Como assim, ingênuo, Suns? Você é tão da hora, mano, se preocupa com isso, não. O quê? Incê-? Peraí, de onde que... De onde que ela tirou? Ah, mano. Aff, foda-se, próxima fanfic. Bom, a próxima história se chama Mogueco Castel, diferente, escrita por Joseph Staley. Não é Stalin, é Staley. E dessa vez eu vou ler a sinopse, vamos lá. Um garoto brasileiro que morava na cidade de São Paulo, que o seu nome era Daniel, ele tinha 19 anos. Eu li assim porque não tem vírgula, né? Só tem essa vírgula aqui. Ele foi passar um tempo no Japão. Ele pegou um trem e estava em outro lugar. Vamos embarcar nas aventuras de Daniel no Castelo Mogueco. Animação, né, mano? Embarcar em aventura. Bom, vamos ler aqui. O primeiro capítulo se chama O Início. Olá, prazer. Meu nome é Daniel. Tenho 19 anos e adoro músicas e videogames. Videos games, aliás. Bom, essa fanfic conta a minha história. Bom, foi assim. Eu gosto que ele já começou falando que é uma fanfic, né? Vamos lá. No trabalho. Ai, que saco esse emprego. Eu prefiro ser um vagabundo em vez de trabalhar nessa empresa. Ô, Daniel. Poderia me emprestar aquele relatório lá de ontem? Me desculpa, mas ainda não consegui terminar. Amanhã eu te entrego, ok? Eu não acho que seja assim que o trabalho funcione. Um bom tempo depois. Hora de voltar pra casa dormir e comer. Bom, quando o trem chega, eu entro nele e estava bem vazio. Só tinha umas garotas no fundo do vagão. Já que vai demorar pra... Caralho, que tal eu dormir só um pouco? E foi aí que começou tudo. Quando eu dormia, eu tava sonhando algo estranho. Como bichinhos de cor amarelada e uma menina gato? Não sabia o que eu tava sonhando. Até que eu escuto... Estação Moguico. Tô acordado. Tá, agora eu vou ter que esperar um, talvez outro trem. Se vir outro. E? Eu olho pro lado e pro outro e procuro a suposta voz. Quem está aí? Eu tô armado com um Nokia tijolão. Eu olho pro lado e tem um buraco bem grande na grade. Olá, tem alguém aí? Eu dou um pulo para trás. Que porra é essa? Um capiroto? Eu acho que usei crack. Ie, Daniel. Kairaku Moguico. Pera, como é que você sabe meu nome? Nós também somos Gekuha. Eu conheço tudo isso. Se você quiser comer, você pode comer. Falava o mesmo com uma cara de tipo... Cai, fala da puta. Porra, tá fudindo na minha mão. Por aí vai. Bom, minha mãe falou que não é pra ser kill estranhos. Mas como eu sou fita louca, eu vou na sua casa. Eu sou fita louca. Ele saiu do buraco da grade ficando do meu lado da grade. Que era bem família. Mas foda-se, né? Osso suguiru. Ok, né? Quando eu terminava de falar, eu escutei um assobio. Gunshu. Spawnou 300 desses bichos do caralho. Opa, é seus amigos? Ei, mas eu sou uma coisa que eu quero com vocês. O quê? Meu Gmail? What? Yotoba? O quê? Eu sou uma coisa que você quer com a sua carne. E o que você quer dizer com isso? Eu sou uma coisa que eu quero com a sua carne. Ah tá, muito obrigado. Me dê um tempo pra correr. Agora eu parei pra pensar que eu devo estar lendo meio estranho. Bom, eu saí o primeiro capítulo porque... Sei lá, eu continuei lendo essa fanfic e não deu vontade. Não sei, eu não sei dizer. Parece que a pessoa força pra fazer piada. Eu todo respeito, Joseph Stalin. Se você estiver vendo esse vídeo. Então eu saí esse primeiro capítulo, já vou pra próxima fanfic. E eu espero que você já tenha se acostumado comigo fazendo vozes estranhas pra dublar personagens que mais se parecem com um estereótipo genérico de índios. Enfim, hora da próxima história. Então gente, na verdade eu menti pra vocês. Eu vou deixar esse vídeo separado em duas partes porque essa parte já deu um pouco mais de sete minutos. E a próxima parte vai ficar, cara, no mínimo onze. Pelo que eu tô especulando aqui. Porque as próximas duas histórias eu li um pouco mais do que essas duas primeiras. Porque teve uma que eu achei muito boa, acabei lendo uns três capítulos. É, eu achei melhor separar em duas partes pra não ficar algo muito cansativo pra vocês e nem pra mim. Então é isso, gente. Muito obrigado. No mais é isso. Bom dia e até mais.